Para conversar um pouquinho mais com a gente agora sobre essa situação dramática no sistema de saúde para atender pacientes com Covid-19, a gente conversa agora ao vivo com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Jorge Antunes. Boa tarde, secretário. Boa tarde, ouça. Ouça. Secretário, como é que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde de Natal está se preparando para dar vazão a toda essa nova demanda? Procura aí pelos centros de atendimento, procura pelo hospital de campanha? Ah, eu vou começar pela atenção primária, que foi a grande ação que nós fizemos desde o início da pandemia e é onde eu acredito que o controle da pandemia se estabelece, em ponto de vista assistencial. Nós reativamos todas as salas de priorização de atendimento, colocamos novamente as 10 salas da atenção primária com horário estendido até as 8 horas da noite para que os casos leves e também mantivemos, agora mais ativos do que nunca, os nossos centros de atendimento, os 300, inclusive o do Semuri, nós vamos atender aos sábados também. Porque nós entendemos que o segredo do controle de toda doença, e principalmente no combate de uma pandemia, é o diagnóstico e o tratamento precoce. E quando eu falo de tratamento precoce, vocês esqueçam aí essa polêmica em torno de medicamento A ou B. O tratamento precoce, ele é definido a partir de um exame médico, a partir de uma consulta médica, e aí ele institui a terapêutica que ele julgar necessário, né? A prescrição médica, ela é soberana, ela é exclusiva do médico e ninguém pode interferir. E nós temos 11 medicamentos que compõem esse elenco de tratamento precoce, que significa a fase inicial da doença, esse é o grande segredo. Então, a rede de atenção primária para diagnóstico e tratamento precoce já está pronta e já está funcionando. Inclusive, nós temos feito exames todos os dias, mais de 300 exames por dia são coletados na nossa população. Na rede assistencial, nós temos reforçado a parte das unidades de pronto-atendimento, que é um outro ponto muito crítico, porque nós damos assistência aos munícipes de Natal e vários do interior. Só para dar um exemplo a vocês, o ano passado eu atendi mais de 50 mil pacientes vindos do interior. A minha UPA de cidade satélite, que é outro exemplo que eu posso dar, é de janeiro até a metade de fevereiro, eu já tinha atendido mais de 2 mil pacientes vindos do interior. Então, isso é uma preocupação adicional. E nós temos reforçado as nossas equipes, reforçado também do ponto de vista de medicamentos e material médico-hospitalar, mesmo não tendo mais recebido recursos do governo federal. O governo estadual nem se fala, porque há muitos anos, que o governo estadual não paga o que a Constituição obriga, que é a contrapartida financeira para UPA, SAMU e farmácia básica. Mas, ainda assim, nós estamos sustentando essas UPAs. Do ponto de vista de uma complexidade maior, o nosso hospital de campanha nós nunca desativamos, ampliamos de 20 leitos para 30 e essa semana nós devemos chegar aos 40 leitos. E, numa outra ação que está sendo desenvolvida nesse exato momento, nós estamos fechando o contrato com duas clínicas, dois hospitais de pequeno porte, onde nós vamos transferir os pacientes clínicos não-COVID, que estão dentro do Hospital dos Pescadores e nas UPAs, e o Hospital dos Pescadores será transformado no Hospital 100% COVID, onde também nós colocaremos 10 leitos de UTI. Então, nós vamos partir aí de 20 leitos de UTI do Hospital de Campanha para 40 no Hospital de Campanha e mais 10 no Hospital dos Pescadores. Então, são 50 leitos de UTI disponíveis. Secretário, o senhor acredita que a gente já está no pico dessa segunda onda, porque as informações que chegam para a gente, por exemplo, UPA de Cidade Satélite está lotada, inclusive com fila de espera. O senhor tem percebido, a secretaria tem percebido, um aumento muito grande na demanda, mesmo para as unidades desse primeiro atendimento? Sim, sim. Nós temos a esperança de, nesse final de semana, esvaziarmos um pouco as nossas UPAs, mas o volume ainda chegará muito grande, porque eu ouvi um de vocês falando, não me lembro quem foi, que isso tudo é um reflexo do que vem acontecendo desde as eleições. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento aqui com vocês e passar um recado para a população. A população precisa entender qual é o seu papel nisso tudo. Inclusive, sendo até meio antipático, eu digo que hoje, essa situação de hoje, eu não vou dizer lá de trás, essa situação de hoje, nós podemos desmedir essa responsabilidade aí em 20% para o poder público, seja municipal, estadual e federal, e 80% para a população, porque a situação no Estado estava controlada, no Estado inteiro, tanto no interior como na capital. Mas das eleições para cá, o que nós vimos foi um afronte ao poder público, foi uma desmoralização do poder público e, principalmente, um atentado contra a saúde pública. Desde aqueles carnavais de comícios, nós entramos aí por festas de Natal, o Ano Novo, ignorando totalmente um desrespeito enorme. Depois entramos aí pelo veraneio, carnaval, e eu já alerto vocês aqui. Se não tivermos o cuidado, a Semana Santa teremos outro problema. Secretário Jorge Antônio, o senhor falou agora sobre a abertura de 30 novos leitos de UTI para o atendimento de pacientes com Covid. Desses 30, 10 já começaram a funcionar no hospital de campanha, tem a expectativa de mais 10 lá e mais 10 no hospital dos pescadores. Quando esses leitos vão começar efetivamente a funcionar? O senhor já tem uma data de quando haverá esse reforço na rede assistencial? Ainda essa semana? 10 já estão funcionando, 5 dos outros 10 também já estão prontos, funcionando, 10 estão no sistema de regulação do Estado, os outros 5 até amanhã entrarão no sistema de regulação, embora a gente já tenha paciente internado nesses 5, e os outros 10 na próxima semana, porque amanhã, hoje nós estamos esvaziando o hospital dos pescadores, amanhã vamos fazer a higienização, treinamento de pessoal, determinação de fluxos, etc, para no sábado a gente começar a receber pacientes. E a UTI é o tempo da chegada dos equipamentos, que deve chegar ainda dentro desses 5 dias mais ou menos, a próxima semana a gente abre os 10 leitos do hospital dos pescadores. Secretário, a gente falou agora há pouco aqui sobre a mudança no perfil dos pacientes internados em UTIs, lá no auge da pandemia, na primeira onda, em maio, junho, julho, a gente tinha uma proporção muito maior de idosos internados em UTIs, mas agora, nesse momento, 12 e 21, eu estava olhando aqui no sistema da regulação, e praticamente está metade e metade, metade dos internados em UTIs são idosos, e a outra metade são de pacientes mais jovens. A que o senhor atribui essa mudança no perfil dos internados? Isso é o efeito da nova mutação do coronavírus? Tem afetado realmente a população mais jovem? Ou tem mais a ver com o desrespeito dos jovens às medidas preventivas? Ou é uma soma dos dois fatores? Não, não tem nada a ver com variantes virais, essas mutações que os vírus sofrem, é um processo natural de defesa do próprio vírus, a medida que o vírus circula, quanto mais ele circula, mais ele se replica, e durante essas replicações acontecem erros no seu RNA que promovem o surgimento dessas variantes. Essas variantes, elas podem ser mais contagiosas ou menos contagiosas, não obrigatoriamente serão mais contagiosas. E eu digo que quem está causando essa onda toda não é o vírus, com certeza não é o vírus, é o polvo. O problema está no povo e principalmente no adulto jovem. Eu disse isso já várias vezes em reuniões com a Prefeitura, com o Comitê Científico, nós temos que conter os ímpetos e a imprudência desses adultos jovens. Se vocês observarem todos esses eventos aqui, eu me referi, quem estava presente nesses eventos eram os adultos jovens, inclusive em uma mistura explosiva. se chama a, vamos dizer, a inconsequência do adulto jovem associada à bebida. Isso para mim é uma mistura explosiva. Então aqueles jovens que pensavam que eram super-homens que não adoeciam, agora estão adoecendo. E além de adoecer, estão levando a doença para dentro de casa, para os seus familiares, principalmente para os seus idosos. Agora nós temos uma dupla carga aí, nós temos o idoso adoecendo e o jovem adoecendo. Secretário, diante desse novo quadro, dessa situação e do desrespeito da população, as regras, né? O senhor defende medidas mais duras, né? De restrição da população, de circulação. Por exemplo, alguns lugares, algumas cidades, alguns estados estão adotando, inclusive, toque de recolher, né? A população não pode circular durante a noite. Enfim, então, determinando que apenas serviços essenciais fiquem funcionando, com bastante restrição. Qual é a sua orientação? O que o senhor defende para este momento? Nós temos uma semana de observação acerca dessas medidas que foram tomadas agora. E já são medidas bastante restritivas. Quando nós fechamos os bares e proibimos a venda de bebidas alcoólicas, a gente já está eliminando aí um grande fator de propagação do vírus, que é esse adulto jovem circulando livremente nessas bebedeiras aí, nessas casas de show. Isso é um ponto importantíssimo, né? Uma ação muito bem pensada pelas prefeituras em parceria com o governo do estado. As fiscalizações deverão ser intensificadas em todas as áreas e dentro de uma semana nós teremos uma resposta acerca do efeito prático dessas medidas. Obviamente que nós não descartamos medidas mais restritivas, de forma alguma. Se houver necessidade, nós teremos a responsabilidade, nós teremos a obrigação, não é nem a coragem não, porque é a obrigação de adotar medidas mais restritivas. Nós temos o dever de cuidar da população. E aí a vida está acima de tudo. Perfeito. 12h24, secretário Jorge Antunes, secretário municipal de saúde aqui em Natal. Quero agradecer a presença do senhor, as suas informações, os esclarecimentos e os anúncios importantes aqui, né, Ana? Portanto, mais 20 leitos de UTI, né, sendo abertos aqui em Natal para dar um reforço na assistência aos pacientes com Covid-19. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a vocês, assim, esse apoio, essa coisa de levar para a sociedade a informação correta, né, evitando essas questões aí de fake, essas questões relacionadas à política e levando uma informação precisa, uma informação real e no tempo apropriado, né, até porque esses 10 últimos leitos, vocês estão colocando aí em primeira mão. Eu descendei esses 10 últimos leitos do Hospital dos Pescadores agora há 5 minutos. Muito obrigada, secretário, mais uma vez. Sucesso aí no trabalho. Um grande abraço. Gente, e a informação que fica, que a gente quer reforçar aqui para a população, para os nossos ouvintes. Fique em casa.